Pessoal, hoje informações interessantes a respeito do novo emulador de Playstation 2 para Android Aparentemente a coisa parece ser verdade mesmo E antes da gente prosseguir, é muito importante ter cautela Esses achados aqui de hoje, batem com as informações, casam com as informações Tem tudo para ser verdadeiro, mas não tem nenhuma confirmação oficial ainda Então vamos agir com cautela E hoje temos alguns achados bem interessantes Queria agradecer ao Samuel, inscrito aqui do canal Que foi quem me passou essa fita via Twitter Mas aparentemente ele descobriu lá no GitHub, no repositório, onde vai estar este emulador de Playstation 2 Pelo que o responsável disse lá no Reddit, eles estão aguardando ainda ser aplicado do Google Play Para colocar ele na loja, tudo bonitinho E ele não tinha mencionado nada no GitHub, mas aparentemente ele estará no GitHub também E foi isso que a gente achou, um repositório que vem do dono da mesma postagem lá do Reddit Aparentemente, e lá tem o nome gente, o nome deste emulador de Playstation 2 E aparentemente, vocês estão aí todo mundo sentado, todo mundo sentado O nome dele vai ser AetherSX2 Isso mesmo na descrição está escrito assim AetherSX2 é um simulador barra emulador do Sony Playstation 2 console para Android Para a plataforma Android Você pode jogar seus jogos que você tampou do disco Com o seu dispositivo portátil E além do nome do projeto, neste repositório tem algumas coisas interessantes que eu já vou falar para vocês Inclusive, tem uma política de privacidade Uma coisa que o Diamond Sheet não tem de jeito nenhum E já deixa assim bem mais animado para esse projeto E uma das coisas que tem na descrição, gente São os requerimentos mínimos que você precisa para rodar Vou colocar na tela aí para você E lá está escrito o seguinte O PS2 é uma peça de hardware muito complexa Com muitos componentes poderosos Até mesmo para os dias de hoje E você precisa de um dispositivo high-end Para conseguir uma performance boa Eles recomendam pelo menos o Snapdragon 845 ou equivalente Isso significa 4 núcleos grandes Cortex A75 Se você tiver apenas 2 núcleos grandes Como o Snapdragon da série 700 Você não será capaz de habilitar a função de Multithread VU E a performance será bem inferior com o resultado Isso é interessante, gente Então ele vai dar a opção para a gente De emular as unidades de vetores do Playstation 2 Utilizando o Multithread do seu telefone Ou seja, aproveitando ao máximo todo o poder do seu dispositivo Pelo fato de ele ter muitos núcleos Isso vai ajudar muito aí na performance A série 800 da linha Snapdragon consegue fazer isso aí Está escrito também que dispositivos com Mali ou PowerVR Com a placa de vídeo Mali ou PowerVR Vão rodar o aplicativo Porém a performance será inferior às placas Adreno Novamente as placas Adreno acompanham o chip Snapdragon E ainda com essas placas Mali ou PowerVR O Vulkan, o renderizador Vulkan não estará disponível infelizmente E é dito também que isso é por conta da falta do suporte A uma coisa chamada Dual Source Blending Essas placas de vídeo não tem suporte para isso E olha só que interessante Se você quer rodar o aplicativo em um dispositivo mais lento Você pode tentar Mas os games vão rodar de forma lenta Especialmente títulos pesados Você pode tentar fazer o underclocking da CPU Ou seja, reduzir o clock da CPU emulada Ou tentar o pulo de ciclos em valores positivos Nas configurações de sistema Mas isso vai causar o jogo de ter lag interno E pode quebrar ou não E isso aqui novamente é interessante Que é basicamente as configurações que a gente tem no PC SX2 Tem ali também as expectativas Esse é um aplicativo grátis Está muito bom Tomara que seja mesmo E eu trabalho nele como um hobby No meu tempo livre E no tempo que eu estou escrevendo isso Ele está no estágio inicial Faltando muitas funcionalidades Porém é usável para a maioria dos jogos Para jogar alguns games Ele fala que não será perfeito Muito longe disso Mas eu vou continuar melhorando De tempo em tempo De acordo com o tempo livre Para melhorar a experiência do usuário Principalmente se você não tem um dispositivo high-end Ou seja, um dispositivo da série Snapdragon 800 para cima E como este é um preview Você deve salvar o seu game regularmente Caso o emulador quebre O que deve acontecer Mas se tiver no estado Que está mostrando naqueles vídeos Já está no estado Excelente Tem um esclarecimento Dizendo que você deve usar Os seus jogos que você tem em casa Que você tampa os seus jogos A partir do disco e tudo mais Também não tem relação com a marca Playstation 2 Outra informação interessante É que você precisa de uma BIOS Diferente do Play Você vai precisar de uma BIOS mesmo No seu telefone Mas isso não é o fim do mundo É de boa Tem uma pergunta ali O meu jogo está rodando muito lento Ou com lag Ele diz o seguinte Diferentes jogos Tem diferentes requerimentos de hardware Devido a como ele utiliza Os componentes do console A gente vê isso no PCS2 Também nas abinhas de emulação Tem lá o uso da Emotion Engine Da unidade GS O sintetizador de vídeo Também da unidade de VU E ele diz novamente Você pode diminuir o clock da CPU Ou colocar o pulo de ciclo também Em um valor positivo Ele fala isso novamente Está lá também Como melhorar a performance Olha só que interessante As informações que a gente tem ali Primeiro Habilite o uso do Fast Meme Nas opções de configuração Ou seja Pelo que a gente viu O Fast Meme é uma técnica Que você utiliza A memória do seu dispositivo Como alocador de memória Como gerenciador de memória Ao invés de ter Uma unidade de gerenciamento De memória emulada O que dá muito mais trabalho Ou seja Ele vai usar a memória RAM Do seu dispositivo celular O que é excelente Melhorando a performance Novamente Habilite também a função De emular a unidade de vetores Multithread Nas configurações E entra naquele quesito Você precisa de um Snapdragon Da série 800 Para isso Use a API Vulkan Caso você tenha um dispositivo Com a Adreno Porém alguns jogos Vão performar melhor Com o OpenGL Olha só que bacana A gente vai ter duas APIs Está Vulkan e OpenGL Para emulação de Playstation 2 E ele diz novamente Que GPUs Mali Não tem suporte Para Vulkan Novamente A opção De você reduzir o bloco Da CPU E aumentar o valor positivo Do pulo de ciclo E para alguns jogos Habilite a opção De carregar as texturas Anteriormente E uma opção Chamada de GPU Palette Conversion Também na parte gráfica Pode melhorar a performance E mais uma opção Olha só Se o jogo Apresentar quedas de quadro Dependendo do ângulo Da câmera Isso deve ser Devido a downloads Da placa de vídeo Provavelmente games Que fazem uso intensivo Da placa de vídeo Da GS Chamada GS Do Playstation 2 E com isso Isso aí É devido As placas de vídeo Do celular Não ser tão potente E fala ali Você pode tentar Desabilitar A opção Readbacks Na opção gráfica Mas pode gerar Alguns efeitos Como glitches E coisas do tipo Olha que tanta informação Bacana que a gente tem Até o momento Tem ali ainda Como eu customizo Minha opção De controle Você pode adicionar Diferentes teclas Como atalho Coisa do tipo A quick load Quick save Fast forward Por aí vai Uma pergunta Meu dispositivo Bluetooth Meu controle não está funcionando Por hora só vai estar disponível Um mapeamento de controle Que vai ser determinado Pelo seu dispositivo Android Customizações de controle Ainda não são Suportadas Pelo menos por hora Ainda não é possível Você configurar Pelo menos nesse estágio inicial Configuração por jogo Vamos adicionar isso no futuro Tem uma pergunta ali também Eu quero ter mais de um save state No caso Aparentemente só vai ser possível Um save state Então eles vão adicionar mais também No futuro E que você pode importar Pelo que eu vi ali O save do memory card O memory card inteiro Não tem como você exportar Ou importar saves individuais E tem também a localização Android Barra data Barra Y XYZ Aetherx2.android É o diretório inicial Você pode adicionar capinhas Aos seus jogos também Está escrito ali E você pode criar atalhos também Para o seu jogo Diretamente para a área É o equivalente A sua área de trabalho Para o celular A gente tem também As políticas de privacidade Não vou mostrar aqui Porque não é interessante Mas está de acordo Com a política do Google Que é bem interessante Como eu falei Coisa que o Damon Não se preocupa E por último Eu fui pesquisar Sobre a Aetherx2 Que é o nome Aparentemente do evaluador A gente tem uma comunidade Criada no Reddit Uma comunidade Que está privada Por hora Que tem apenas um membro Mas ela está privada Como eu falei para vocês Não tem como a gente entrar Tem usuário no Reddit Também com esse mesmo nome E aparentemente Toda essa conta No GitHub Esse repositório no GitHub Essa conta no Reddit Foram todas criadas Esse mês Então são contas Bem recentes A pessoa está criando Essas comunidades agora Para preparar o emulador Para todo mundo usar Como eu falei Isso é tudo muito bacana Mas vamos agir com cautela Por hora Aparentemente Parece ser verídico mesmo Que é excelente De ver um projeto De Playstation 2 No celular deste nível Com opções de performance Opções variadas Para a emulação de Playstation 2 E nada bloqueado É um aplicativo 100% gratuito Isso é excelente E à medida que as coisas Forem desenrolando Eu trago mais informações Aqui para vocês Beleza Vamos acompanhar isso aí Vamos ver se eu consigo Pelo menos acesso Ao aplicativo De forma beta Tomara que dê certo Para eu trazer aqui Para vocês E eu vou mostrar Obviamente os jogos De Playstation 2 Rodando em dispositivos Com Snapdragon 845 No momento É o que eu tenho aqui Beleza Pessoal é isso Se você gosta Desse tipo de informação Apoie o canal Virando membro A partir de R$2,99 Você me ajuda Para caramba Na produção de conteúdo Aqui no Youtube Muito obrigado A todos E fui